Dá tempo aqui, meu diretor, de chamar um recadinho aqui do... Ah, então vamos lá, coloca na tela. Boa tarde, Nick Produção. Que Deus abençoe sempre vocês, você sonota mil. Boa tarde. Gostaria que você mandasse um abraço pra mulher que me encanta todos os dias. Cleide Abastos, do Granduquesa. Marcelo Bonifácio. Esse Marcelo é apaixonado, né? Rapaz, eu tô falando sério. Se eu tivesse 5% do nível de paixão que esse moço tem, eu teria conseguido mudar o mundo. Esse é o mais apaixonado que existe no universo. Hã? É ele? Marcelo Bonifácio. O melhor programa do Leste Mineiro e você? É o rapaz mais apaixonado do mundo que eu conheço. E olha que eu conheço gente demais, hein? E conheço gente aporrecida também. Próxima. Oi, Nico, manda um balanço pro meu pai, Giovanni Fagundes. Ele é do Santa Rita GV. Olha ele aí. Ele é o vovô mais corujo que eu conheço. Te amo, meu caracol favorito. Ó. É bom a gente terminar o balanço geral de hoje com essas mensagens, né, meu diretor? A gente começou tão pesado, né? É, vamos falar de amor aí, ó. Família, é isso aí. Tamires. Beijo pra você, Tamires. Obrigado pela resposta, viu, meu diretor? Boa tarde, Nico. Manda um abraço pro pessoal de São Geraldo, Baixinho, Minas Gerais. João Viana, São Geraldo Baixinho. Tamo junto. Meu amigo Adair Leandro Peixoto, competente advogado criminalista. Esse é bruto. Boa tarde, Nico. Somos Daniel e Nicolau. Acompanhamos o seu programa todos os dias. Você e sua equipe são de parabéns. Obrigado pelo ótimo trabalho que fazem juntos em equipe. Equipe é junto. Obrigado, viu, meninos? Um beijo pra vocês. Valeu, Isaías. Boa tarde, Nico. Manda um abraço pra minha esposa, Bruna Patrícia. E meu filho, Heitor Henrique. Estamos ligadinho no Balanço Geral. Abraço, meu amigo. Tamo junto, Pedrão. É nóis. Boa tarde, Nico. Parabéns pelo programa maravilhoso. Manda um abraço pra minha irmã, Iana Patrícia. Deus abençoe todos nós. Amém. Maria, beijo pra sua irmã, Iana Patrícia. Tamo junto. Você não colocou de onde que você é, nenhum bairro, nenhum cidade. Tem que colocar isso aí. Boa tarde, Nico. Sou Gleicimada aqui de Capitão Andrade. Capitão Andrade. Tem amigos aí. Alô, Caleb. Caleb é sobrinho do PP. Pedro Paulo. Estou ligadinho no Balanço Geral. Me abandona não, Gleicimada. Dá tempo, diretor? Puxou. Dá não. Até ele puxar, dá não. Dá não. Volta só amanhã. Dez segundos aqui é muito na TV, fi.